Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do 5º andar. Quero mostrar pra vocês essa casa localizada aqui na rua Arthur Bernardes, esquina com a rua Lajeado, bairro Niterói, em Canoas. A porta de acesso ao imóvel, nós estamos aqui na sala. É a casa nova, recém construída. Então aqui você pode ver a parte da sala. Um excelente acabamento do imóvel. É uma casa de dois dormitórios. Aqui nós temos o primeiro dormitório. Primeiro dormitório aqui então. Segundo dormitório. Uma excelente iluminação natural aí. Banheiro. Nós temos aqui pia sanitário. Espera pra chuveiro elétrico. Todo o revestimento cerâmico aí no banheiro. E aqui a parte da cozinha com espera pra pia. Revestimento cerâmico aí também na parte de cozinha. Estomadas três pinos. Aqui nós temos a porta que dá acesso ao pátio. Aqui nos fundos do imóvel nós temos uma área de pátio. Área de serviço né. Com espera pra tanque. Espera pra máquina de lavar. O pátio externo aqui. Olha aí. E aqui temos a churrasqueira. Excelente infraestrutura aí do imóvel. Então é isso aí pessoal. Se você gostou deste imóvel. Agende uma visita com um de nossos corretores. Clique em cima com uma viagem. O que é isso aí. E venha você também fazer parte do Quinta Andar. Acesse o nosso canal.